O tempo dos malandros já estava terminando quando o baiano Arthur Emílio desembarcou no rio. O ano era 1951 e o mestre chegou para mostrar aos cariocas a capoeira de verdade. Eu vi uma reportagem no Revista Cruzeiro, uma luta aqui no Rio de Janeiro, calço grece contra a Cilandini, uma luta desigual, uma luta horrível, sangrenta. Eu achei desproporcional a capoeira, um homem de 200 quilos jogando a capoeira com 1,80m, trocando soco no chão, calço em cima dele batendo, mas a capoeira não é isso, não é possível. Eu me resgardei, fiquei quieto, saí para São Paulo, fiz um desafio em São Paulo, passei dois meses desafiando em São Paulo em peso, qualquer lutador de qualquer modalidade contra a capoeira, eu na capoeira. Foi que depois de dois meses apareceu um Edgardurro, famoso lutador de luta livre, que já tinha ganho para vários alunos do mestre Bimba. Ele que era lá e quebrou o barco de um, quebrou a perna de outro, então não aceitou o meu desafio. A luta foi travada no circo Piolim, e quando eu entrei no ringue fui muito maltratado, muito hostilizado, entendeu? Por quê? Baiano não é isso, capoeira não tem valor nenhum, como é que a capoeira ganha, como é que a capoeira vai ganhar rebolando, não tem condição, quem rebola não ganha nada, entendeu? E eu entrei no ringue, recebi ovo da cabeça, chute, pontapé, fui cuspido, entendeu? Aí eu entrei no ringue com a fé, agora com a vibração que eu estava. Quando eu gritei, o rapaz tremeu, tremeu e caiu. Tremeu caiu, mas eu podia chutar, acabar a luta ali, mas quando ele levantasse, reinou silêncio total. Foi um circo, circo Piolim, silêncio total. Ele levantou, liquidei a luta. Silêncio total, todo mundo de cabeça abaixo. Por causa de Arthur Emílio, a capoeira passou a ser um centro das atenções. Jornal, revista, televisão e até o cinema entraram no jogo da luta inventada pelos escravos. Fazia show na televisão, fazia show na rua, entendeu? Eu estava em Nova Iorque, acabava o show, fazia show lá no barra, ia para o barra de Arles, ia para o Osto, mostrar a capoeira, né? Aí o cara, o Marcelo Gostou, me chamava, o Carlos Manga também, show com o Carlos Manga, fiz show em muitos teatros. E eu no show ia como artista e massagista das Garotas Bonitas. Fiz um Dóris daí, fiz várias artistas americanas, né? Chegava na cama e dizia, atua, nem de massagem, nem de massagem. Eu fazia massagem nela, entendeu? E se cobra num dólar uma massagem, naquela ocasião. A capoeira foi muito mais além do tom de comédia de massagista de madame. Se transformou numa personagem valente e considerada na história do cinema brasileiro. Mas Salomé foi passear. A capoeira foi passear. Lalaí, láí, láí, lá. Onde é? Lalaí, láí, láí, lá. Onde é? Lalaí, láí, láí, lá. Onde é?